Olá, nós estamos lá que concursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública dentro do Direito Administrativo e Administração Indireta. O que a gente preparou para a nossa aula? Continuando aí a nossa conversa sobre Administração Pública Indireta. Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. A gente vai ter uma introdução, um conceito, referências normativas, personalidade jurídica dessas empresas, criação e extinção, como faz para criar e como faz para acabar, subsidiárias, temazinho bacana, cai sempre em prova, objeto das empresas públicas e sociedade de economia mista, regime jurídico, regime tributário, diferença entre as duas, tem uma tabelinha bacana que a gente preparou num dos slides, patrimônio, pessoal, falência e responsabilidade civil. Uma aula bem bacana, totalmente voltada para concurso público. A gente vai examinar ponto a ponto desses itens aqui para que você fique preparado para a sua prova. Vamos lá? Já na introdução, o que a gente tem aqui? Olha só, por que que empresa pública e sociedade de economia mista serão estudadas juntas na mesma aula? Por uma razão muito simples. Elas têm muita coisa em comum e alguns pontos que são diferentes. Então é muito interessante estudar fazendo um comparativo entre uma e outra. Isso vai otimizar o seu estudo, vai facilitar a compreensão e você vai ter sempre um paralelo de comparação entre uma e outra. Isso é bem legal, porque em prova de concurso público o examinador faz o quê? Ele pega a informação de uma e joga na outra. Pega aquilo que diz respeito à empresa pública e coloca para a sociedade de economia mista. Olha só, uma das coisas que elas têm em comum, que é praticamente toda a aula é baseada nisso. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. De direito privado. É interessante a gente pensar que a administração pública, na estrutura da administração pública, existem órgãos, existem entidades que são pessoas jurídicas de direito privado. Interessante, né? Esse aqui são dois exemplos bem claros sobre o assunto. Empresa pública, sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado. Essa terminologia, empresa pública, olha só, quando a gente fala da terminologia, fala desse nome, né? Empresa pública, a doutrina critica, né? Critica bastante, porque de empresa pública só tem um nome. O restante é toda uma empresa privada. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são entidades empresariais, exatamente entidades empresariais, aquelas lá previstas no código civil, né? E o interessante é que elas recebem o nome de empresa pública. De empresa pública só tem o nome. A doutrina fala que é um tanto equivocado o uso dessa expressão. Mas isso é só para aquecer os motores, para você começar a receber mais informações, os pontos mais importantes a gente vê logo à frente. Ah, mas uma coisa interessante. Empresas públicas e sociedades de economia mista têm origem na Europa, têm origem na Europa. A gente importou essa tecnologia, digamos assim, de classificação de estrutura da administração. No Brasil, aparece em 1950. É interessante observar que em 1950, nós não tínhamos o decreto-lei 267, que veio 17 anos depois regulamentar de forma mais precisa e clara a estrutura de empresas públicas e de sociedade de economia mista, beleza? Sociedade de economia mista, um outro detalhe interessante sobre elas, são sociedades por ações. E a gente vai verificar, e você vai verificar em prova, que há sempre um questionamento sobre a forma, forma jurídica de uma sociedade de economia mista. Ô cabeça, o que é forma? É forma de quê? O que é isso, cabeça? Explica aí. Aqui ó, seguinte, quando a gente fala em forma jurídica, essa expressão forma jurídica, em relação à administração indireta, especialmente a sociedade de economia mista e a empresa pública, o examinador está querendo saber o seguinte, essa empresa, sociedade de economia mista ou empresa pública, essa entidade para estatal, ela assume que forma jurídica? Ela é uma sociedade por ações? Ela é uma limitada? Ela é uma sociedade por comandita de ações? É uma sociedade em nome coletivo? É uma sociedade anônima? O que ela é? Eu preciso saber, né? Você vai até uma loja para comprar um veículo, por exemplo, você vai comprar o carro dos seus sonhos, agora você passou no concurso público, tá com esse aqui, chegou lá na loja e tem lá, sei lá, o carro zero, que você sempre quis, né? Um Lancer da Mitsubishi. Bem feio, né? Os meninos vão até adorar você de Lancer da Mitsubishi. Carro que custa uma mixaria também. Você chega lá e vai comprar um carro uma pessoa jurídica. Essa empresa, essa pessoa jurídica é alguma coisa. Ou ela é uma sociedade anônima, ou ela é uma empresa limitada, ou é por comandita por ações. Ela possui uma qualificação jurídica específica. Isso é no mundo privado, das empresas privadas. E essa situação se repete aqui, na administração pública indireta, especialmente quando a gente está falando de empresa pública e sociedade de economia mista. As sociedades de economia mista, por exemplo, são sociedades anônimas. São sociedades anônimas, cujo capital está vinculado a patrimônio e ações negociadas na Bolsa de Valores. Empresa pública já é diferente. Empresa pública já é diferente. Pode ser sociedade de economia, desculpe, pode ser sociedade anônima, mas pode assumir outras formas. Outras formas jurídicas, como uma limitada, por exemplo. A gente observa a importância disso é que a sociedade de economia mista somente será sociedade anônima. Então esse já é um dos pontos importantes da aula. Isso cai bastante em prova também, questionando sobre a forma jurídica. Ações são distribuídas entre governo e particular, quando a gente fala em sociedade anônima, né? E a sociedade de economia mista. Como ela é montada por ações, ações, seu capital, sua estrutura está vinculada a ações, parte dessas ações ficam com o governo. E geralmente a maior parte do capital, o volante de voto. E outra parte fica com o particular. Então presta só atenção no tipo de entidade que a gente está trabalhando agora, dentro da administração indireta. Uma empresa, uma empresa que parte pertence ao governo e parte pertence ao particular. E ainda assim ela é estrutura, ela é componente da administração pública indireta no país. Estranho, né? Bizarro isso. Mas enfim, isso é só um aperitivo sobre o que a gente vai encontrar pela frente. A sociedade de economia mista, assim como as empresas públicas, elas têm finalidade empresarial. É empresarial, são verdadeiras empresas, verdadeiros negócios de produzir dinheiro, né? Só lembrar aí da Petrobras, por exemplo, uma das maiores empresas desse país e que virou um caco, né? Está lá enfrentando problemas seríssimos. Perdeu seu valor no mercado de ações, enfrenta aí problemas seríssimos de corrupção. Mas enfim, vai se reerguer, né? Assim eu espero. Vamos falar um pouquinho do conceito sobre empresa pública e depois a gente vai falar de um conceito sobre sociedade de economia mista, beleza? Olha só, empresa pública, como eu disse, como eu brinquei com você no início da aula, de pública ela só tem um nome, porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Esses aqui são elementos para formar o seu conceito de empresa pública. Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é integrante da administração indireta. Criada por autorização legal. Criada por autorização legal. Isso aqui é extremamente importante, por isso que está tudo em vermelho, né? É diferente das autarquias que são criadas pela lei. A sociedade de economia mista e a empresa pública tem a criação autorizada por lei. A gente viu isso, a gente viu isso numa aula de autarquia e também numa aula de fundação. A diferença de ser criado por lei ou ter a criação autorizada por lei. E a diferença é significativa. As empresas públicas assumem qualquer forma jurídica. Ela pode ser, por exemplo, uma sociedade anônima, mas pode ser também uma LTDA. O que é LTDA? É uma empresa limitada, de responsabilidade limitada. Pode ser também comandita por ações, pode ser... Aliás, comandita por ações não pode. Ela pode ser sociedade anônima, pode ser limitada. Ela não pode ser empresa individual, não pode, não tem como, né? Inclusive, a empresa pública, por ter essa flexibilidade de assumir diversas formas jurídicas, é bom a gente observar ainda que uma sociedade anônima, de regra, ela exige sócios. De regra, ela exige sócios, né? Porque se é uma sociedade anônima, são sócios que não aparecem, que não tem o nome destacado no logotipo da marca lá, da empresa. Mas a empresa pública admite sociedade anônima de um sócio só. A gente vai discutir isso nesta aula. É o que a gente chama de sociedade integral, né? Aqui é possível. Dentro do direito administrativo é possível. Lá na esfera privada, regulada pelo Código Civil, pelas leis comerciais, pela legislação vinculada a falências e recuperação judicial, não é possível ter uma sociedade anônima de um sócio só. Mas o regramento administrativo que regula empresa pública e sociedade de economia mista, autoriza ter uma sociedade anônima de um sócio só. Loucura isso, né? A gente vai ver mais pra frente. Exercício de atividade econômica ou prestação de serviço público. Essas aqui são as grandes atividades. Na verdade, são duas atividades que uma empresa pública realiza. Ou ela explora atividade econômica ou ela realiza serviços públicos. Pode fazer uma ou outra. E dependendo da estrutura da empresa, pode fazer as duas coisas. Legal? Exemplos. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Casa da Moeda, Caixa Econômica Federal, BNDES e o SERPRO. São alguns exemplos de pessoas jurídicas que são empresas públicas vinculadas à estrutura da União. Correios não é só uma empresa pública. Ele é o monopólio das postagens, né? Dom Brasil. Isso é uma coisa louca, né? Só Correios manda correspondência nesse país, mais ninguém. O restante é encomenda. É serviço de transporte de carga, né? Mas os Correios têm um monopólio das correspondências do país. É vinculado à União. Casa da Moeda. Quem emite dinheiro? Vinculado à União. Caixa Econômica Federal. Um banco que faz atividade, explora atividade econômica e também presta serviços sociais. Vinculado à União. BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento. Vinculado à União. E SERPRO. É a Secretaria de Processamento de Dados da União. Boa parte dos sistemas que rodam nesse país, como da Receita Federal, do INSS, são criados e desenvolvidos pelo SERPRO. Tudo aqui vinculado à União. Ou cabeça, só tem empresa pública na União? Cabeça, não, não, não. Estados, municípios e Distrito Federal podem ter suas respectivas empresas públicas. Não tem problema algum. Cada uma das entidades da Federação Brasileira pode ter uma empresa pública. Basta ter interesse para criar essa empresa pública. Beleza? Olá, pessoal. Gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da Fiocruz 2016? São 150 aulas. Aliás, são mais de 150 aulas. Então, acesse nosso site, laconcurso.com.br, que tem o restante dessa aula e mais 100 aulas para vocês. Que isso tem mais 150 aulas para vocês aí, por apenas 10 mensalidades de 15 reais. Aulas de extrema qualidade. Você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Aliás, você quer esse material dessa aula que você acabou de assistir, o material de apoio? Vai lá no nosso site, faça o seu cadastro e baixe o material gratuitamente. Bacana, meus amigos? Forte abraço e espero você. Tchau, tchau.